Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Fazenda em Brasília entrevista com o ministro Henrique Meirelles. Acompanhe. Me parece ser digno de ênfase neste momento é exatamente a reação da economia de curto prazo nos mercados, isto é, os indicadores de mercado, que são os que reagem mais rapidamente a essa mudança do rating do Brasil por uma das agências de rating. Como estamos vendo, mercado cambial, o dólar caiu um pouco, um pouquinho, o que significa uma breve melhora, não relevante, juros de longo prazo caiu um pouquinho também. A bolsa estável, caindo um pouquinho, em resumo, indicadores basicamente estáveis na economia nos mercados de curto prazo e que reagem mais rapidamente aos eventos econômicos. isso significa que basicamente o que a agência disse já estava nos preços, isto é, os agentes econômicos já tinham levado tudo isso em conta no devido momento, no momento em que os fatos foram ocorrendo durante os últimos meses e etc., em resumo, não há nenhuma surpresa no assunto. O que me parece muito relevante também, no caso da agência, em primeiro lugar, é o que eles fizeram de melhorar a perspectiva, isto é, a perspectiva era negativa, o rating um pouquinho, foi uma forma negativa, caiu, mas agora passou a ser estável, o que significa que existe uma previsão de estabilidade por um período e definido de uma maneira mais ou menos genérica, quais seriam as condições de melhora. A continuação do crescimento econômico, que evidentemente é um dado, o Brasil está se recuperando, a economia está crescendo, os empregos estão sendo criados. A continuação da inflação sob controle, que me parece também já está na previsão de todos os analistas, etc., isso não há grande controvérsia. E a aprovação da reforma fundamental, que é a Previdência, e de outros projetos de ajuste fiscal, que continuamos reafirmando a nossa avaliação de que serão aprovados. Seja a Previdência, que já manifestamos isso muitas vezes aqui no exterior, que acreditamos na aprovação da Previdência, o fato de que os demais projetos seja a questão da reoneração da folha de pagamentos, da mudança de tributação dos fundos exclusivos, que vai valer a partir de 2019, a reoneração da folha já este ano, em 90 dias, o adiamento do aumento dos funcionários, que está em julgamento no judiciário, está sendo questionado no judiciário, mas tudo isso, a decisão de tudo isso é que nos parece que será favorável. O Congresso tem mostrado que tem aprovado as reformas fundamentais para o país, aprovou o teto de gastos fundamental, que fixou o parâmetro de crescimento das despesas públicas, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a lei das estatais, a governança das estatais, aprovou a TLP, aprovou cadastro, está em aprovação, cadastro positivo, duplicata eletrônica. Em resumo, existe um histórico aí de aprovações de medidas relevantes e importantes para o país, que nos leva a continuar absolutamente confiantes, seguros de que essas melhoras continuarão ocorrendo e, portanto, a perspectiva de aumento de rating é uma questão de tempo. Eu acho que foi importante que isso, inclusive, foi levado em conta, por exemplo, na melhora da perspectiva para estável. Portanto, é este o quadro. Nós continuamos extremamente confiantes e seguros de que a reforma será aprovada, as demais medidas de ajuste fiscal serão aprovadas, como já foram as outras medidas. Já existe um histórico de aprovações, não só na área fiscal, mas na reforma trabalhista também, e uma agenda de reformas visando o aumento da produtividade, melhora das condições de crédito, etc., que também muitas medidas já foram aprovadas. E acredito, portanto, que estamos no caminho certo. É isso que está claro, é isso que é importante e, portanto, vamos continuar trabalhando e seguindo nesta direção que está dando certo. O país está crescendo. A nossa previsão de crescimento para o ano de 2018 é de 3%, como já foi divulgado aqui, inclusive. A agência normalmente vai, de uma forma um pouquinho mais conservadora, o que é normal, isso já comentamos também várias vezes, e isso aconteceu também o ano passado. E, portanto, o país está em pleno processo de consolidação de uma recuperação sólida. Já foram criados um número grande de empregos o ano passado, mais de um milhão de empregos, o número de pessoas ocupadas subindo fortemente. Esperamos a criação de mais de dois bilhões de empregos este ano. Em resumo, o país vai na direção certa e a ideia e o compromisso nosso é a manutenção dessas políticas, dessa direção e assegurar que as condições do país estejam muito melhores no final deste ano. Nós vamos fazer seis perguntas, começando com a TV Globo. Boa tarde, ministro. Ivna Souza, da TV Globo. Queria saber, o senhor falou que não houve uma grande surpresa para o mercado, porque já estava, de certa forma, precificada a questão da reforma da Previdência não ser aprovada e etc. E o senhor, ao mesmo tempo, falou que se mantém muito otimista com a aprovação da reforma. Bom, já está precificada essa dificuldade de negociação. O que leva o senhor a manter esse otimismo? O senhor acha que o próprio rebaixamento da nota pode servir como incentivo para retomar essa discussão de uma forma mais enfática? E o senhor não acha que... Houve, de certa forma, uma reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à nota da Fazenda, diz que o Congresso não é culpado pelo rebaixamento da nota. Queria saber, pedir um comentário do senhor a respeito disso. O senhor não acha que isso causou, de certa forma, um mal-estar com o Congresso, se isso também não pode atrapalhar a discussão da reforma? Obrigada. Em primeiro lugar, as razões que nos levam a estar seguros com a trajetória de crescimento do país e de ajuste fiscal e de aprovação das reformas é exatamente o histórico. As reformas importantes têm sido aprovadas pelo Congresso Nacional. Foram aprovadas, como eu mencionei, reforma trabalhista, foi aprovado o teto, etc., reformas importantes, seja na área fiscal, seja na área de produtividade da economia. E tudo isso é algo que tem agora um prosseguimento normal. Inclusive, quando a votação da Previdência passou para fevereiro, demos entrevista aqui, dissemos claramente que acreditavam na votação. Inclusive, eu disse várias vezes que até o adiamento tinha vantagens importantes, dando mais tempo para esclarecimento da própria população, etc., sobre a Previdência, tudo isso. Então, eu acredito que esta confiança nesse processo todo de aprovações, é a continuação de uma confiança que já tínhamos no passado e que já começamos a discutir em relação a outros projetos. Por exemplo, quando eu falei já desde agosto de 2016, 2017, no Brasil e no exterior, quando eu manifestava confiança na aprovação do teto de gastos, existia um grande ceticismo. Muitas pessoas, muitos analistas, etc., me perguntam não, mas não deverá ser possível, etc., será viável aprovar uma limitação à capacidade dos gestores, etc., de gastar? E eu dizia que sim, etc., e foi aprovado. Em resumo, então, isto aí é uma questão extremamente, acredito, que já discutida, já experimentada. Em resumo, já existiram vários projetos muito importantes que houve essa dúvida, que houve essa discussão, manifestamos essa confiança que, felizmente, se revelou correta. O Congresso aprovou e tudo isso foi em frente. Em relação às discussões sobre a questão de quem é culpado, quem não é culpado, eu acho o seguinte, eu tenho uma postura em relação a essa questão de opinião da agência. Nós estamos falando aqui sobre o que a agência disse, quais foram as razões pelas quais ela fez o downgrade. Eu tenho uma postura em relação a essa questão de agência já de muito tempo, desde quando eu estive no Banco Central por oito anos ou antes disso no setor privado. A agência faz o trabalho deles e nós fazemos o nosso trabalho. Nós temos a nossa agenda de trabalho e, na medida em que isso vai funcionando, as agências vão reconhecer no devido tempo. Não tenho um grande problema com isso, inclusive, quando o Brasil se tornou investment grade. Eu fui uma das primeiras pessoas que a agência notificou naquele momento que o Brasil estava sendo elevado. Eu acredito, portanto, que é um processo absolutamente normal de downgrade, upgrade e movimentação normal disso. Então, eu não discuto essas opiniões da agência. Eu acredito, de fato, que todos estamos trabalhando na mesma direção. O executivo, o legislativo, etc., estamos todos trabalhando. E não só isso, já tem uma história comprovada de sucesso, como todas as medidas que eu já mencionei, e, portanto, temos uma perspectiva grande agora de continuar a aprovação. Portanto, acredito que não é uma questão de ser responsabilidade desse ou daquele, etc. A agência faz a avaliação deles e nós respeitamos, mas o fato é que nós temos que continuar o nosso trabalho e, da nossa avaliação, a perspectiva da aprovação da reforma da Previdência e de todas essas reformas é extremamente positiva e temos certeza de que, no devido tempo, haverá uma revisão para cima desse rating e dos ratings também de outras agências no futuro. Ministro, Marcelo Aynes da Reuters, poucos dias depois de criticar o programa partidário do PSD e dizer que o senhor deveria se dedicar integralmente ao trabalho à frente da Fazenda, o presidente da Câmara afirmou ontem que não era correto e nem ajudava o governo a atribuir a culpa do rebaixamento aos parlamentares. Muito já foi dito, ministro, sobre uma eventual candidatura do senhor, atrapalhar a condução da política econômica. Então, eu gostaria de saber agora, como o senhor avalia que o interesse do presidente da Câmara à presidência da República pode atrapalhar o andamento das reformas agora, a discussão da Previdência e a aprovação das medidas? Obrigada. Pois não. Não, eu acho que é absolutamente legítimo, normal e saudável que líderes relevantes do país possam considerar a possibilidade de postular à presidência da República. Eu acho que isso é absolutamente importante, é uma parte importante da democracia. Não tem dúvida sobre isso e eu acredito que quanto mais postulantes, quanto mais candidatos estiverem discutindo essa questão, melhor, para que a população depois tenha condições de escolher o melhor candidato possível. Então, eu acho que o processo vai indo muito bem e eu acho que a questão, de novo, de rating das companhias, o respeito que eu tenho para as agências de rating com quem eu trabalho há tantos anos e que já vi, como eu mencionei, tanto upgrade, downgrade, manutenção e etc. É normal, faz parte do trabalho normal da agência. Não devemos criar, transformar esse evento de uma mudança técnica de rating, por um lado, por uma questão da agência de decidir aguardar a aprovação de todas essas medidas para ir reconsiderar. Isso é uma questão de opinião da agência e não devemos transformar isso em uma grande questão política no Brasil. Eu acho que o debate político do Brasil continua normalmente saudável. O importante é fazermos agora as reformas que o Brasil precisa. E eu estou confiante que as diversas lideranças do Congresso e do Executivo estão trabalhando juntos e vão continuar trabalhando juntos num processo que tem sido muito bem sucedido. É isso. Ministro Raquel da Bloomberg, tenho duas perguntas. Eu queria saber se, falando em candidatura, se esse rebaixamento corrobora positiva ou negativamente para uma eventual candidatura do senhor em março ou abril. E a segunda pergunta, eu queria saber se, além da reforma da Previdência, a S&P ontem falou muito sobre o nosso quadro fiscal, que outras medidas o governo pode enviar ao Congresso, além daquelas que já estão lá, para melhorar o nosso quadro fiscal ao longo do ano. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, como eu mencionei, eu não tenho pensado e não vou pensar até o início de abril nessa questão de candidatura. Eu tenho dito que eu sou ministro da Fazenda, período integral, continuo sendo e essa candidatura será decidida ou não em abril. Por que em abril? Porque abril é o período em que todos os ministros e alguns outros cargos devem decidir se continuam no cargo ou se desincompatibilizam para pleitear um mandato eletivo. Então, naquele momento, eu vou tomar uma decisão. E os fatores que podem levar a essa decisão são os mais variados, a começar de uma disponibilidade pessoal e etc., e outros fatores todos relacionados a toda a questão da atividade econômica e também de outras questões para o país. Como eu disse, a questão de upgrade ou downgrade de agência de rate é uma questão pontual, importante, sinalizador, mas isso não é um grande evento político no Brasil. Muito pelo contrário, eu acho que, inclusive, a Agência fez uma observação no sentido de que eles vão aguardar a aprovação de todas as medidas relevantes do ponto de vista fiscal para aí decidir se fazem uma mudança de rate à frente e também alguma questão, evidentemente, que só poderá ser decidida, de fato, no próximo ano, sobre qual será a postura do próximo presidente, da próxima administração na questão fiscal. Eu acredito razoável que a agência coloque esse ponto dizendo, olha, vamos olhar o que é normal, evidentemente que é normal, o que o próximo presidente vai fazer e isso será claro, ficará claro o dia que ele ou ela assumir. Basicamente é isso. Ministro, boa tarde. Alexandre Martelo, do Portal G1. Queria saber se o senhor já falou com as outras agências, se elas deram alguma sinalização que podem seguir o mesmo caminho ou não. E eu queria fazer outra pergunta também no sentido dessas medidas de ajuste para esse ano. O governo, no começo de outubro, já tinha as medidas prontas, mas não encaminhou-as ao Congresso, esperou somente em novembro, após a análise da segunda denúncia do presidente Michel Temer. Segundo analistas, isso foi importante para que elas não fossem aprovadas, como a medida dos fundos de investimento. A reunião da Folha já estava difícil, continua parada. Com esse calendário curto, o SEF jogou ali em cima da hora e derrubou também as medidas do adiamento do reajuste dos servidores e da alíquota previdenciária. Quer dizer, a culpa não é do próprio governo em ter demorado para encaminhar essas medidas de ajuste ao Congresso. E para o povo, eu queria saber qual a consequência para o povo. Estão dizendo que, por conta dessa demora e da não aprovação dessas medidas até então, vai ter que ser feito um corte grande nesse ano no orçamento, que vai afetar todos os serviços públicos, como aconteceu agora em 2017. Pode haver uma parelhia do governo? Obrigado. Em um ano eleitoral ainda. Agora, em relação a medidas de significância fiscal, quer dizer, como a automatação de fundos de investimento, adiamento do reajuste de funcionários públicos e servidores, etc., 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 Isso aí é algo que nós não intervimos diretamente, porque eu acredito sempre que cada um tem que estar na sua função. E a nossa função é a formulação de projetos, a apresentação, etc., e a condução da área econômica. A questão do momento, do tempo certo de apresentar ou não apresentar um projeto ao Congresso é uma questão das áreas políticas e que estão lidando no dia a dia do legislativo e decidindo quais são as prioridades legislativas e que vão traçar o momento adequado para isso. E tenho certeza que todas as medidas foram tomadas nesse sentido corretamente. O importante, de novo, é que agora nós retomaremos essas sessões legislativas agora no próximo mês, no mês de fevereiro, e, de novo, temos confiança que esses projetos todos serão aprovados ou, pelo menos, aprovados na sua grande maioria, de maneira a que, de fato, seja suficiente para equilibrar a situação fiscal do Brasil, de curto prazo e de médio e longo prazo. Em resumo, todo um processo que continua. É importante diferenciar medidas econômicas de curto prazo, que são decididas por decreto, por exemplo, ou por portaria ministerial, por decreto do presidente, decisões de política monetária, que são as reuniões, por exemplo, do COPOM, que são todas decisões de curto prazo, com alterações estruturais, sejam emendas constitucionais, sejam projetos de lei que envolvem todo um processo normal, correto e legítimo de discussão e etc. Não existe uma questão de dizer, não, esse projeto tem que ser aprovado imediatamente. Não, existe todo um processo. Eu acredito que foram levados na época adequada. O importante, de novo, é que sejam aprovados e que, com certeza, nos deem todas as condições para fazer aquilo que acreditamos que será feito, que será o cumprimento, em primeiro lugar, de curto prazo da meta fiscal de 2018 e a aprovação das medidas que assegurem o equilíbrio fiscal do Brasil de longo prazo. Em relação a outras medidas que possam ser aprovadas, que já foi também objeto da pergunta anterior, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, nós temos aí já uma série de medidas importantes em votação que é muito relevante que sejam aprovadas, como já existiu um grande número de medidas que já foram aprovadas, de maior importância, como já mencionamos. Agora, dentro deste processo, evidentemente, tem várias questões aí na área microeconômica, desde a área tributária, um projeto de reforma tributária que está ainda em andamento, em discussão, em gestação, importante para o país no futuro, uma série de reformas visando ao aumento da produtividade que ainda estão em andamento. Muitas delas, inclusive, não passam pelo Congresso Nacional, algumas são medidas que envolvem mudanças administrativas em diversos ministérios na Receita, que têm andamento, está em andamento, outras envolvem estruturas dos estados e dos municípios, com a questão do Redezim, por exemplo, do Isocial, vários desses projetos todos, que estão em andamento e continuarão em andamento, de maneira que nós possamos, de fato, chegar ao final deste ano, não só com um crescimento bom, segundo o previsto, de 3% ao redor de 2018, aumento de emprego, mas com condições fiscais adequadas e positivas para os próximos anos e com um país mais produtivo. Isso é que é importante, com capacidade de crescer mais e melhor. A primeira coisa é assegurar o crescimento, isso já está acontecendo. A segunda coisa é assegurar o equilíbrio fiscal de longo prazo, isso é um processo em andamento, além do equilíbrio de curto prazo. Em terceiro lugar, assegurar a capacidade do país crescer mais e melhor. Isso tudo está em andamento e acredito que é um processo natural. Basta olhar por tudo o que já foi feito, por tudo o que já foi aprovado pelo Congresso, com tudo o que já foi feito também na esfera executiva. Marta do Globo. Ministro, três perguntas. Uma, eu gostaria de... Tem medidas que o senhor citou, como a MP dos fundos, que não foi aprovada pelo Congresso e que o governo precisa dessa receita para 2018. Nesse caso, por exemplo, o que o governo vai fazer para conseguir compensar essa perda? Vai cortar o orçamento de 2018? Segundo, eu queria saber se o senhor acha que a antecipação do debate sobre mudanças na regra de ouro influenciou a decisão da S&P. E se o senhor, que conversou com as agências no final do ano, avalia que o senhor falhou em convencer as agências a esperarem pela aprovação da reforma da Previdência? Muito bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, em relação ao fundo de investimentos, a tributação do fundo de investimentos exclusivo, não havia uma dependência exclusiva nesta medida. Foram apresentadas uma série de medidas. O importante é que isso seja aprovado. Quer dizer, evidentemente, se tivesse sido aprovado no ano passado, já teria efeito em 2018. Não sendo aprovado no ano passado, terá efeito em 2019, o que é muito importante. É muito importante essa questão fiscal, não só o ajuste curto prazo, mas também o ajuste de médio e depois de longo prazo. Então, o importante é que a medida seja aprovada. Agora, a questão do ajuste de curto prazo, isto aí é uma questão em andamento. E tem vários fatores, não existe apenas um fator estático, quer dizer, esse não existindo, o que mais vai fazer? Por exemplo, o país está crescendo mais do que o esperado por muitos. O crescimento das receitas tributárias está sendo maiores do que as previstas. Então, isso tudo vai influenciar o ano de 2018, com certeza. Então, isto é uma reavaliação constante que se faz, e de maneira a verificar se esta medida terá que ser compensada por outra, ou se um ganho da arrecadação pode compensar este problema, etc., e diversas outras coisas. Evidentemente, quanto mais estável, mais sólida a situação fiscal, melhor. Portanto, é muito importante que seja aprovado e que seja aprovado para o próximo ano. Em relação, no caso dos fundos, mas tem todas as outras medidas importantíssimas que estão em discussão, reoneração de folha, que tem impacto na despesa e na receita, na despesa por causa do rebolso que o Tesouro faz, a previdência da desoneração nesse aspecto da previdência e também na receita. Então, tem vários aspectos importantes. Em relação à questão da regra de ouro, eu acredito que não foi fator relevante, inclusive isso está mais ou menos claro, principalmente porque deixamos muito claro que não havia e não há nenhuma intenção de relaxamento em relação ao controle fiscal. Muito pelo contrário, o que nós estamos discutindo é uma atualização da regra de ouro nos termos e na direção que já seguimos no teto de gastos, isto é, com a adoção de medidas de autocorreção, de ajustamento e etc., que todos estamos de acordo. É importante que haja aí um ajuste exatamente em função do crescimento das despesas nos últimos anos, das administrações anteriores, e depois também na própria questão da previdência, quer dizer, o crescimento das despesas previdenciárias ao longo desses anos. Mas temos certeza que a reforma da previdência vai ser aprovada, etc., e a discussão sobre mecanismos de atualização do controle fiscal e das âncoras fiscais, eu acho relevante e importante. O importante é que o compromisso está mantido, vamos, de fato, fazer com que os mecanismos de controle sejam os mais eficazes possíveis, como possível, como, por exemplo, no caso do teto de gastos. Importante é que, caso haja uma questão de um crescimento de despesas, por exemplo, de despesas obrigatórias, acima do esperado, por questões de índices e etc., possa pressionar determinados limites e que o ajuste se dê de uma forma automática, ajustada e com previsão legislativa, isto é, que a própria lei já prevê já isto. Em relação à terceira pergunta, à questão do rating das agências esperarem a questão da previdência, o que dissemos é que existiu, de fato, uma certa expectativa de alguns de que todas as agências iam fazer um downgrade imediatamente, logo depois da decisão de todas as lideranças, executivo, legislativo, etc., de que o melhor momento para a votação da previdência seria em fevereiro. Nesse momento, então, houve uma especulação até que ponto poderia haver um downgrade. Conversamos com todas as agências, elas entenderam, tudo isso não houve essa movimentação, como se esperou, o unânime de três agências fazerem movimento, não. Não aconteceu naquele momento nenhum movimento, que é exatamente o correto. No caso da S&P, fizeram uma série de avaliações que levou isso como um dos aspectos, mas tem vários outros, inclusive o próximo ano, os anos seguintes, etc., em que eles fizeram um movimento, mas já deixaram claras as condições para voltar a subir o rate, não só um, mas, quem sabe, mais de um degrau, e nós voltarmos ao investment grade, que já estivemos. Eu acredito que, certamente, seguindo nessa direção, o Brasil será novamente o investment grade, que é a situação normal de um país que, cada vez mais, tem um compromisso fiscal, um compromisso de controle e de responsabilidade. Gente, como a gente combinou, essa é a última pergunta. Boa tarde, ministro. Diana Tomazelli, do Estadão. O senhor falou que o rebaixamento do rating não é um evento político, mas o debate que se criou ontem após o anúncio da decisão foi essencialmente político. Por isso, eu queria saber do senhor se, na sua avaliação, essa decisão da S&P pode afetar, de alguma maneira, os candidatos à presidência do governo, seja ele o senhor, ou o presidente Maia, ou o governador Alckmin. Também queria pedir um esclarecimento do senhor, que surgiu um rumor de que foi o ministro que pediu que o anúncio fosse feito logo para ficar mais distante do período eleitoral. Queria saber um esclarecimento. E, por fim, o governo está apostando agora na estratégia de usar essa decisão da S&P, de rebaixar a nota brasileira, como um alerta para tentar convencer os deputados da urgência da aprovação da reforma da Previdência. Só que os deputados dizem que a única classificação de risco que importa para eles é o risco eleitoral. Queria saber qual vai ser a estratégia do governo diante dessa percepção do Congresso. Pois não. Vamos, então, olhar cada uma das perguntas. Primeiro, existe uma resposta que acredito que se aplica a todas as perguntas. Nós não devemos transformar um movimento técnico da agência e que ela faz o movimento por razões de metodologia daquela agência específica. E é importante notar que a metodologia e os critérios de todas as agências não são iguais. As agências dão pesos diferentes às situações diferentes. por isso é que não se movem todas ao mesmo tempo, evidentemente. Então, isso... Mas não se deve dar um peso excessivo a isso, transformando isso num evento político do país. Não é. É um movimento técnico, já houve para baixo, já houve para cima, é normal. E isso está claramente definido. E, portanto, eu acredito que isso afete a perspectiva política do Brasil ou candidaturas de uma série de candidatos, seja aqueles que você mencionou ou seja outros que você não mencionou, mas que, em tese, poderiam se especular que poderiam ser afetados porque uma razão ou outra. Não, acho que acredito que não. É um movimento técnico e está claro que a agência fez lá a sua avaliação. E, de novo, eu não discuto a avaliação de agência, eu nunca discuti. Sempre disse isso. Aqui dizia isso antes e disse para a agência também, digo para eles, a agência faz o trabalho deles, nós fazemos o nosso trabalho. Nós temos confiança de que está tudo indo muito bem e, depois, evidentemente, a posição das agências reflete o que, de fato, vai acontecer. A aprovação das reformas, a aprovação das determinadas diversas medidas fiscais, na realidade, a continuação da aprovação. Isso já tem um histórico positivo de aprovação. E, depois, as ações do próximo governo. Em relação a esta pergunta que você fez, que reflete aí algumas especulações de mercado, a resposta é não. No sentido de que eu solicitei a agência que, antes, a pergunta era se eu, em dezembro, solicitei a agência para não fazer o downgrade naquele momento. Depois, agora, se eu solicitei a agência para fazer o downgrade logo. Então, eu não solicito nada à agência. A agência faz o trabalho deles e eles são independentes. Isso é importante. um dos mandamentos de uma agência de rate é ser independente. Ele não pode estar atendendo pedido de um ou de outro. e, senão, seria um trabalho sem maior relevância. Então, eles fazem o momento, decidem o tempo deles, mas, de novo, isso também não tem um impacto tão grande político. É um movimento técnico, respeitável, que levamos a sério, como sempre. como sempre levamos as agências a sério há décadas, que eu lido com as agências, tenho uma relação muito boa com elas, de grande respeito e de grande interação. Como já mencionei, quando a S&P fez o upgrade do Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas a ser informado. Na época, fiquei muito honrado com isso, etc. Ótimo. Tenho relações excelentes com os diretores e analistas da agência e temos grande respeito mútuo. Portanto, mais, de novo, tenho opinião desta agência, tenho opinião de outra agência, tenho opinião de uma terceira, tenho opinião, eventualmente, de algumas menores e tenho opiniões dos investidores, que são relevantes, porque definem preços, e voltando ao que eu falei no início. No fundo, as agências servem de orientação, uma das orientações, mais um indicativo para os investidores se posicionarem, quer dizer, o que é uma agência de rating, última análise? Ela mede, dá a opinião dela sobre o crédito de uma empresa, de um Estado, de um município, se for o caso, de um país, de uma entidade qualquer que está emitindo títulos no mercado, sejam títulos de mercado variável, isto é, ações, seja títulos de renda fixa, etc., que é o caso, ou no caso dos países, títulos soberanos. Então, a agência de rating, cada uma delas dá a sua opinião, a sua avaliação técnica, os mercados, cada investidor também faz as suas avaliações, olha, uma agência, olha, todos os outros indicadores, ou pode ter sua própria estrutura de análise, e, no final, o que eu acho, quando nós estamos falando sobre assuntos de rating, de mercado, de precificação, de risco, nós temos que ver os preços no mercado, e os preços, hoje, se mantiveram absolutamente estáveis, isto é, confirmando tudo isso que temos dito, que já está tudo precificado, e existe uma confiança bastante substancial de muito de que as reformas serão aprovadas, a reforma da Previdência será aprovada, as medidas fiscais fundamentais serão aprovadas, como já foram muitas medidas importantíssimas, como eu mencionei, teto, por exemplo. Em relação à questão de ser ou não ser uma alerta, eu acredito que, de novo, isto é uma opinião de uma agência relevante para os mercados, etc., os mercados, pelo que tudo indica, já tinham precificado todos esses movimentos, e, portanto, acredito que tudo vai normal em relação à questão da preocupação eleitoral de parlamentares, é absolutamente legítima. O parlamentar representa o seu eleitor, representa o seu Estado, representa a sua região. Seria extravagante nós termos uma situação onde congressistas não estivessem preocupados com a opinião dos seus eleitores. Evidentemente, existe toda uma avaliação técnica de cada um, etc., avaliação sobre cada projeto específico, é verdade, mas também é muito importante que todos levem em conta a opinião, em última análise, de quem interessa, o cidadão e a cidadã brasileira. Então, tudo isso, eu acredito que é um processo extremamente positivo, estamos na direção certa. E, de novo, o que interessa na realidade são os fatos. De novo, qual a sua reação dos mercados hoje? Está clara, absolutamente estável. Qual é a perspectiva de futuro? Isto, sim, vai definir os próximos passos. Será aprovada a reforma da Previdência? Serão aprovados os outros projetos? etc. E qual será o resultado eleitoral de outubro, novembro, etc.? E, portanto, mais importante do que isso, o que a próxima administração vai, de fato, fazer? Então, mas faz parte normal da evolução de um país, das discussões, acontece, obviamente, regularmente, felizmente, o Brasil vive numa democracia, tem eleições regulares e temos, portanto, essa discussão aberta, livre, democrática e o povo faz as suas escolhas, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Portanto, estamos na direção certa e vamos aguardar de novo, mas tenho certeza de que o país vai ver o próximo ano novo numa condição muito melhor do que hoje com uma tragédia, depois de ter crescido fortemente durante o ano de 2018, depois de ter tida a aprovação da reforma da Previdência e todos os projetos fundamentais, eventualmente, quem sabe, da reforma tributária e, em resumo, continuamos bastante seguros e confiantes no sucesso de todo esse projeto de ajuste econômico e de retomada de crescimento do Brasil. Obrigado e agradeço a atenção e as boas perguntas. Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Fazenda em Brasília entrevista coletiva com o ministro Henrique Meirelles. Ele comentou a revisão da nota de crédito do Brasil divulgada ontem por uma agência internacional de classificação de risco à Standard & Poor's. Segundo Henrique Meirelles, os indicadores econômicos mostram que o rebaixamento da nota não chegou a surpreender o mercado e que, além disso, a agência de classificação de risco aponta para a estabilidade na avaliação da economia brasileira. O ministro reafirmou a confiança de que o governo está no caminho certo e o compromisso com a recuperação econômica do país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha mais sobre esse assunto em nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.